A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar na Bahia, com a missionária Valdete Ferreira. Bom dia, Espírito Santo! A palavra de Deus, no livro de Salmos 121, está escrito Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Mantendo o foco nas coisas de Deus. Sabemos, amados, que estamos vivendo tempos que muitas coisas tentam nos distrair, tentam nos manter dispersos da palavra de Deus, das coisas de Deus. Mas necessário é que nós venhamos manter o foco. Esse Salmo é uma porção da palavra de Deus, uma das, né, porções da palavra de Deus, que nos convida a buscar a graça de Deus e as suas bênçãos sobre nós. Mostra-nos a importância de olharmos além dos nossos olhos, além do que os nossos olhos podem ver. E assim buscar para nós, em Deus, solução para todos os nossos problemas. Mas como fazer para ser assim? Como fazer para ser uma pessoa focada, para manter os meus olhos elevados em Deus? Primeira coisa, você tem que ter foco. O que é foco? É um ponto para o qual se converge alguma coisa. Então, você tem que fixar os seus olhos em Deus e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Manter o foco em Deus. Por mais que as coisas ao nosso lado estejam barulhentas, por mais que o mar esteja revolto, que nossos olhos venham a estar fixados no Senhor, nós temos que acreditar também no milagre. Mesmo que nós, com nossos olhos naturais, nós não estejamos vendo, mas nós temos que acreditar. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, a palavra de Deus diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que não se vê. É nós não olhar, olhar com os nossos olhos naturais, não ver o milagre, porém, no nosso coração, a gente crer que Deus está no controle e que Deus vai fazer. Nós também não podemos nos abalar por qualquer coisa. Nós temos que ser fixados, raigados na palavra de Deus, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas e saber que o nosso Senhor é a nossa força. Salmo 28, verso 8, a palavra de Deus diz, o Senhor é a força do seu povo. Então, para manter o foco nas coisas de Deus, para manter o seu coração firmado nas coisas do Senhor, é necessário que você tenha foco, que você acredite no milagre e que você não se abale e creia que Deus tem o melhor para as nossas vidas. A palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim, Você teme a Deus? Mantenha o foco, continue com os teus olhos elevados para Deus, sabendo que o teu socorro vem sempre do Senhor. O povo aqui, nessa época, acreditava, os nossos irmãos no passado, conheciam esse monte, esse monte, o qual o salmista aqui relata, fala-se do Monte Senai, onde Deus entregou as tábuas da lei a Moisés e o povo viu a presença de Deus nesse monte, o monte fomegava, o monte saía fogo, eles sabiam que a presença de Deus estava lá. Mas nós hoje sabemos pela fé e pela palavra de Deus deixada para nós que Ele está conosco em todo o tempo. Então, mantenha o foco, acredite e não se abale. Tenha um excelente domingo, tenha um excelente fim de semana, recebe essa palavra no teu coração e tenha um bom dia. Bom dia, bom dia, Espírito Santo!